Uma oficina destinada a promover a inclusão social através da arte. Essa é a proposta da oficina de cerâmica Mãos que Transformam, voltada a deficientes visuais e mentais. E veja só que interessante, pessoas sem deficiência também podem participar, mas terão que realizar a atividade com os olhos vendados. Seu Mariano, como surgiu a vontade de ser artesão? Ah, essa aí é uma história. E é longa, viu? Eu morava, eu fui criança no Lira, né? E entre o Lira e o bairro de Flávio, nós passava um grande manguezal, que eles aterraram e fizeram a cidade lá, que é a areinha, né? Então eu criança, trabalhando com, enchendo água no quintal pra minha mãe de criação, e tinha um barreiro lá, que era um barro que não era desse aqui, é um chamado Tabatinga. E aí eu criança fazendo aquelas besteirinhas, fazia um bonequinho aqui, outro ali, uma bolinha aqui, outro ali. E ficou a imagem, porque eu enxergava, né? Aí ficou esse negócio na cabeça, coisa e tal. E passado um certo tempo, nós tivemos a felicidade de assistir uma palestra com o professor Irã ali, lá no Bequimão, na escola de cego. E posteriormente ele foi fazer um trabalho no CAP. E lá eu trabalhava como funcionário da Educação Especial, né? Aí ele me convidou pra trabalhar na oficina lá com ele, eu trabalhei. Depois eu descobri que ele trabalhava no Japiaçu. Aí eu fui pra lá pegar umas técnicas com ele, né? Pegar umas técnicas com ele. E agora ele tá revivendo o projeto Mons que Transforma, aqui na Galeria Trapiche. E me convidou. Eu tô aqui tentando fazer com alguma coisa, relembrar, porque também há muito tempo que a gente não pegava em nada. Nós estamos aqui conversando com o Barro pra ver o que ele diz pra gente. Essa é a história. Eu enxergando, eu vou fazendo a peça melhor. Mas, como eu tava avendada, com pano no rosto, eu não achei muita dificuldade, né? Não achei muita dificuldade, porque quando a gente já tem um dom, um jeito pra fazer, a gente quer seja avendada, quer não seja, pode não sair, é igual. Mas a técnica é a mesma. Senhor Ramuda, há quanto tempo o senhor faz arte? Essa arte de modelar, eu comecei em 87. 2007, perdão. Comecei em 2007, lá no CAP. Mas eu comecei assim como aula de praxe, né? De escola, de cumprir carga horária. Não tinha noção que eu ia chegar onde eu cheguei, né? E, graças a Deus, me dei bem. E estamos aí. Aí eu fiquei dois anos parado. Tô reiniciando agora. Participando desse projeto. Desse projeto aí, que continua o Moncos Transforma. Aí, é isso daí. Aí a gente vai, a gente fica um pouco destreinado, né? Dois anos paradinho. Aí fui chamado, que eu participei do primeiro salão, na inauguração aqui, com uma peça minha. E aí, como meu nome tava aí, eu fui selecionado e me chamaram, né? Pra fazer parte desse novo projeto agora. A continuação, que vai ter uma exposição aí, eu acho que em outubro, mais ou menos. Aí, a gente tá e montamos aí, modelando. Hoje, eu me sinto assim, uma pessoa realizada em relação a esse instrumento que chama arte. Uma coisa muito boa que eu fiz, porque até, além de tudo, ela é uma terapia pra gente, né? Pra mente, pra todo o corpo. E quando a gente tá, quando nós estamos modelando, a gente desconcentra de tudo de fora. Concentra só aqui e, praticamente, a vida da gente se torna isso daí, é que vocês estão vendo. Esse projeto, ele tem um alcance muito grande, muito grandioso, eu diria. E a gente não pode chegar a saber a dimensão de onde pode chegar um trabalho desse, né? Porque as aulas, elas acontecem, as oficinas, elas acontecem, no começo, elas são terapêuticas. Elas são oficinas ocupacionais. Então, a partir do momento que tem o exercício, que a arte, a base da arte é o exercício, a arte vai se mostrando gradativamente, né? É assim com todo mundo, até com pessoas que não, que tem a visão, acontece dessa mesma forma. Então, a gente, através daqui da Galeria Trapiche, na pessoa do Paulo, é que a gente tá resgatando esse trabalho que foi deixado de lado na gestão passada. E a Galeria Trapiche tá resgatando esse trabalho, que é um projeto que a gente, que era chamado Mãos que Transformam, que é um projeto de arte e educação inclusiva, onde a gente já teve alunos nossos do projeto, que já participou do primeiro salão, que já fez exposição individual, e que já participaram de outros eventos, até com premiação, através desse trabalho que a gente faz. E esse ano a gente tá voltando aqui na Galeria Trapiche, resgatando, eu queria estar até convidando as pessoas que estão assistindo o programa, eu queria convidar para que as oficinas estão abertas, né? A gente tá aceitando pessoas especiais, também podem vir pessoas normais também, né? Que são bem-vindas. Esse ano o Salão de Arte, o quarto Salão de Arte São Luís, ele vai ter um módulo de arte inclusiva, né? E essa arte inclusiva, nós temos vários parceiros, assim, o Helena Antipof, que a gente vai estar amanhã com 30 alunos aqui do Helena Antipof, e vai estar logo, logo com outros alunos também do Nina Rodrigo, que vão estar aqui com a gente também, que vão estar participando dessas oficinas, né? E dentro desse trabalho a gente vai tentar montar um módulo de arte inclusiva dessas pessoas, né? Dando essa, mostrando essa arte como possibilidade de inclusão, né? Porque a arte não pode ficar de fora na inclusão. A arte, ela é de um alcance tão maravilhoso que ela não tem fronteira, ela não tem... O universo é muito grande, então o Picasso dizia que a arte não é o que se vê, o que se sona, então cada um é capaz de sonar a sua obra.